Ou assistir o Salvatore React sem estar inscrito é sacanagem, hein? Se inscreva no canal. Tem este youtuber aqui chamado Mundo Torajo, este canal aqui chamado Mundo Torajo, que muita gente diz que tem uma lore parecida com a lore salvatoriana. Eu não sei porque é que vocês acham isto. Este cara criou uma história para o canal dele. Vamos ver aqui a história do canal dele, não é? Revelando o mistério do Morajo. Ele é o Torajo, mas agora tem o personagem chamado Morajo. Pediram para reagir a esta história e a estes vídeos porque disseram que tem algumas parecenças com a história aqui do Salvatore React. Eu não vou ser chato durante o React e ficar falando, ah, no meu canal também tem uma coisa parecida. Então o que eu vou fazer é reagir ao vídeo de boa e no fim do vídeo eu falo se achei parecido com a história salvatoriana ou não e explico algumas coisas da história salvatoriana. Não tem um vídeo sobre a história salvatoriana, tem uma tier list que deixa algumas dicas e tudo mais. Vamos ver primeiro a história do Mundo do Torajo? E no fim eu falo se achei parecido ou não, tá ok? Mas muito legal ver youtubers criando histórias nos seus canais. Acho que está criando uma nova onda, muito youtuber está fazendo isso. E eu acho muito legal porque tira aquela seca. Aquela coisa de, ah, é sempre o mesmo, tá ligado? Portanto, vamos lá. Oi Ai meu Deus, vocês já estão aqui? Já Como ousam entrar no meu vídeo especial enquanto eu estou cozinhando? O que é que você está cozinhando? Enfim, eu sei que agora você deve estar pensando. Vá direto ao ponto. Nos diga finalmente o que está acontecendo com o canal. O que são esses glitz e principalmente o que você... Ah, falaram para mim que ele tem glitz. Ele é um youtuber de shorts também. Não sei se é só de shorts. Mas ele depois tem glitz nos vídeos dele que vão dando umas pistas. Fez com o Torajo. O que é que você fez com o Torajo? Então este é o Morajo. Mas relaxa, meu amigo. Aproveita a história e seja bem-vindo ao Mistério do Morajo. Legal. Nossa, que foda. Se você não sabe absolutamente nada do que está acontecendo, dia 29 de agosto, esse vídeo foi postado aqui no canal. E agindo aos piores. Você prefere passar suas férias inteiras na praia ou nas montanhas? Ah, entendi. Então tinha o Torajo, deu um glitz e veio o Morajo. Entendi, né? Desde então, todos os shorts postados no canal do Torajo tiveram a minha aparição e o Torajo desapareceu. A partir disso, muitos de vocês começaram a perceber que os shorts que eu postava estavam tendo vários bugs e tinham coisas estranhas surgindo no meio dos vídeos. Tudo estava super confuso. Minha teoria é que ele trancou o Torajo, pois ele é uma cópia que se revoltou com o Torajo. Eu já vi gente falando isso sobre o Salvatore React. Ok, já entendi porque é que acham parecido. Porque tem dois personagens, basicamente. Aqui no canal não é bem personagem. Eu falo no fim, eu falo no fim. Ninguém sabia quem eu era e o porquê eu estava fazendo isso, até que as coisas ficaram um pouco mais claras com os shorts Minecraft, mas você apertaria o botão. Os shorts em si não tem nada de muito estranho, mas se você clicar pra ver a descrição dele, além de ter as coisas que sempre tem na descrição dos shorts, nesse em específico tinha um link pra um vídeo do YouTube com um texto ao lado dizendo socorro. E entrando nesse link, ele te leva pra um vídeo não listado do canal com a data 24 de 8 de 2023 e o vídeo é isso. Tá, por enquanto tem isso aqui. Mais uma história. É naquele dia lá que a gente caiu na pracinha, lembra? Lê aqui, vem cá ver o que você acha. O vídeo é basicamente um áudio meu com o Torágio discutindo sobre qual seria o próximo vídeo do canal e nós dois tínhamos visões muito diferentes do que era melhor. Eu já falei o que eu acho sobre histórias da nossa vida. Tá, mas leia aí. Eu acho que vai dar certo. Eu já falei o que eu acho sobre histórias da nossa vida. Sim, eu sei. Mas presta atenção no que eu estou tentando fazer. É sempre assim. Você pega e fala que o que eu estou fazendo não é bom o suficiente, que a gente devia estar fazendo conteúdo pra atingir mais pessoas, pra ter mais visualização no canal. Mas não é exatamente isso que eu quero fazer. Eu já te falei, eu quero criar algo mais sólido. Você quer que... É preciso, é preciso. Criar algo mais sólido pra quem, Torágio? Ninguém se importa contigo. Temos aqui uma conversa do Torágio e do Mouragem, né? Eu sempre acreditei que pra crescer um canal no YouTube, você tem que fazer os vídeos mais interessantes e com a maior quantidade de coisas acontecendo. Já o Torágio sempre acreditou que o melhor era fazer um conteúdo que ele pudesse se conectar com o seu público e ter eles ao redor apoiando o canal, independente dos vídeos que ele fizesse. Ah! É parecido mesmo, é parecido mesmo, mas eu falo no fim. E bom, nós já percebemos... Mas tem algumas diferenças também. ...como esse pensamento pequeno dele não levou ele muito longe. Mas este cara é muito melhor que eu, porque ele é um animador e posso fazer as animações e tudo mais. A minha história é uma história que está contada muito... ...pela boca, não é? Quem vê as minhas lives sabe a história do Salvatore React. Quem viu o vídeo deste release tem uma ideia, mas não existe um vídeo que explique realmente onde eu faço. Mas eu pretendo que seja o último vídeo do canal. Portanto, assim, vocês não querem, né? No dia em que eu parar de fazer o Salvatore React, o último vídeo vai ser a história salvatoriana. E aí eu paro de fazer vídeo. Portanto, ainda vai demorar um pouquinho. Mas eu já falo. Mas continuando... Depois desse vídeo, muitos de vocês perceberam que haviam coisas escondidas nos shorts do canal. No primeiro vídeo que eu havia postado, por apenas um segundo, piscava um QR Code na tela que levava para o vídeo 28 de 8 de 2023. Já no quinto vídeo que eu postei, tinha um desenho que não dava para enxergar direito que se você aumentasse o brilho dele em um programa de imagem, ele levava para o vídeo 30 do 8 de 2023. Então se a gente tem um vídeo com o dia 24 e dois vídeos com o dia 30 e 28, então devem existir pelo menos mais quatro vídeos com mensagens escondidas no canal. E é claro que aos poucos vocês encontraram eles. No shorts ranqueando cadeiras, na descrição... Então dele tem o vídeo do dia 25 e é mais um áudio meu com o Torajo discutindo. Eu não tô gostando. Eu não tô gostando em como isso tá ficando. Ah, vai. Quero ver você com esse papinho de novo. Com esse papinho? Você acha que isso daqui dá pra chamar de roteiro? Parece que não tem alma esse negócio. Esse foi o dia que depois de muita raiva brigando com o Torajo, eu decidi sair. Olha cara, eu não consigo trabalhar assim. Eu não consigo. Eu sinto que eu tô fazendo algo que não leva a nada. Ah é? Olha, eu sinto que você tá fazendo algo que não leva a nada. E agora? Como eu sinto que essa discussão não vai levar a nada igual a ontem, eu vou embora. Entendi. Tem uma grande diferença do meu canal pra este. Assim que esse vídeo foi postado, muitos de vocês já conseguiram... Mas eu tô achando muito legal, não é? Ele criou um segundo... um segundo elo, que é o Morajo, para ir contra o Torajo, pelo... Porque eu... eu... pelo que eu percebi, o Torajo era um cara que não tava fazendo muita visualização. Aí ele criou um segundo personagem, que é o Morajo, precisamente com a função de fazer o canal crescer e atrair público novo. Igual ao Salvatore Coringa. Aí é verdade, aí é igual. Mas tem até algumas pequenas diferenças. Eu entendi. Tô achando muito interessante. E que eu ajudava o Torajo na produção do conteúdo do canal. Mas ainda existiam muitas perguntas. Há quanto tempo eu ajudava o Torajo com os vídeos? Por que eu tinha essa obsessão em fazer os vídeos terem cada vez mais visualizações? O que eu queria fazer de verdade, tomando o canal pra mim e assumindo o controle de tudo? Ai, ai. Bom, é a partir de agora que a história fica interessante. No shorts ranqueando torneiras, é finalmente colocado escondido o dia seguinte da minha última discussão com o Torajo. E esse é o momento que alguns de vocês começaram a ficar assustados. Você não quer mais me ajudar com os vídeos? Sim e não. Eu decidi que eu quero fazer outras coisas, na verdade. Como assim outras coisas? Você vai ver. Acho que eu descobri uma forma que eu posso gerar um conteúdo que vai ser super interessante pra todo mundo assistir. Ah, você parece confiante. Entendi. Pelo que eu tô vendo, eu acho que o Morajo vai tentar matar o Torajo. E tomar o canal dele. Aí é uma diferença, realmente. Aqui não aconteceu isso. O que vai ser exatamente? Você vai ver, Torajo. O quê? Você vai ver. Morajo. Você vai ver? 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 E agora... Você deve querer saber o que aconteceu no dia 27, não é mesmo? Mas antes de eu te mostrar o que aconteceu nesse dia, talvez você tenha percebido que até agora eu não te contei o que tinha no vídeo do dia 28, que foi o primeiro a aparecer escondido no canal. Mas se você está curioso, o vídeo é esse. Ei! Ei! Tem alguém aqui? Alguém? Eu sequestro o Torajo. Pelo amor de Deus, alguém consegue me... Muito legal, cara. Eu adoro quando youtubers fazem isto. Não vou mentir pra vocês, o primeiro que eu vi fazendo foi o Clone Contra-Ataque. E depois que eu vi o Clone Contra-Ataque fazendo, eu achei a ideia muito interessante. Fazer uma história por trás de um canal. Achei muito interessante. O comentário que eu vi pedindo pra eu reagir a este vídeo disse-me que a história era muito igual à história do Salvatore Ria, que não é muito igual. Tem muitas diferenças que eu vou falar no fim do vídeo. Mas é muito interessante. Esta é mais interessante do que a minha, na minha opinião. E a maioria de vocês já devem saber que os próximos dias era o seu amado Torajo se comunicando com vocês e colocando coisas escondidas nos vídeos. Esse é o momento que você passou as últimas semanas esperando. Você que ficou buscando... Eu nem conheço você, mas eu tô amando. ...e tentando entender o que estava acontecendo no canal e onde estava o apresentador medíocre de todos os outros vídeos postados. Aqui está. Você vai finalmente saber. A diferença é que ele fez o humor, acho um vilão, né? Esse é o lugar que esteve por todo esse tempo o seu querido youtuber de animação. Caralho! Viram, pessoal? Esse é o lugar ao qual o Torajo esteve hackeando os shorts que eu postava e colocando coisas pra vocês se comunicarem com ele. Então, se ainda não ficou claro, todos os links escondidos, todos os glitches que aconteceram nos shorts, todas as imagens, todos os áudios que foram gravados e todos os pedidos de socorro que o Torajo disse. Ah, eu vou dar um jeito de me comunicar com vocês. Ai, ai. Tudo isso foi pensado por mim. E é claro... Que foda. ...que você, assustado, está se perguntando o porquê eu fiz tudo isso, mas vocês não vão entender porque vocês não se importam. Vocês não se importam de verdade com o que está acontecendo com o Torajo e se ele está sofrendo nesse momento. Vocês todos são pessoas que querem ser entretidas o máximo possível dentro desse site e não ligam se o criador de conteúdo por trás de tudo isso está sofrendo ou não. Cara, isso é muito verdade, mano. É muito verdade. E até por isso é que eu criei o Salvatore Corinho. É muito verdade, mano. Mais vale ver. Pôr uma máscara na cara e foda-se. Porque realmente o público às vezes parece que não se importa com a pessoa mesmo. Tive que fazer tudo isso pra provar pro Torajo que ele não pode criar uma audiência com o público que realmente ligue pra quem ele seja, porque isso não existe e nunca existiu na internet. Então me diga agora, espectador. Você não está feliz com o show de horror que está vendo na sua frente? O quanto assistir a história desse personagem verde perdendo o poder do seu próprio canal na frente de todo mundo não é prazeroso? Eu sei muito bem o quanto você está gostando, porque é por isso que você ainda está aqui. Você não quer deixar de assistir o final infeliz que tudo isso leva. Então agora, venha comigo ver isso. E vamos ver juntos, ver como o Torajo irá reagir depois de ver o quanto o canal cresceu durante esse tempo que ele esteve fora. Vamos juntos entrar no quarto e mostrar pra ele como fomos capazes de trazer pessoas novas pra nos assistirem, fazendo um conteúdo que não traz nada pessoal. Pois no final de tudo isso, o que realmente importa é que a nossa história foi contar... Mano, eu achei muito foda, eu achei muito foda, eu entendi quando vocês disseram que tem parecensas, mas também tem muita coisa diferente, tem muita coisa diferente. Primeiro, ele é o Torajo e criou o Morajo para fazer com que o público cresça e apenas com esse foco. Isso realmente é parecido com a essência de Salvatocoringa. Eu agora vou sair um pouco da Salvatocoringa e falar como Ricardo para vocês. Quais são as parecensas? Existem realmente dois, onde um quer fazer um canal mais sólido, mais fechado, com a sua comunidade e tudo mais, e não está tão preocupado em crescer. Seria o Torajo e aqui no canal seria o Margin. E tem o que está focado em crescer e que foi criado para crescer o canal, que é o Morajo e o Salvatocoringa. Isso, não sei no canal dele, aqui funcionou. O Salvatocoringa faz mais inscrito novo do que o Margin fazia. Isso é verdade. Quais são as diferenças? As diferenças é que ele criou uma história muito melhor que a minha, onde existe uma rivalidade entre o Torajo e o Morajo. Aqui no Salvatore React o que existe mais é uma espécie de monarquia, onde, quando uma skin sai, entra a outra pacificamente. Portanto, o Margin quando saiu, ele saiu pacificamente. Apesar de eu ter dito que ele foi para um hospício, mas ou foi porque ele quis, não é? E ele pode voltar quando ele quiser, quando o original achar necessidade. O original é a grande diferença das duas histórias. Aqui no Salvatore React existe o original. Quem é o original? É o Ricardo. Não é o Salvatocoringa, mas é o Ricardo. Que decide qual skin é que vai gravar e qual skin é que não vai gravar. E o Ricardo decidiu que o Margin só vai gravar quando for polémicas e o Coringa vai ser o protagonista do Salvatore React. E também decidiu dividir a personalidade em dois. Portanto, o Margin é 100% a parte séria do Ricardo e o Salvatore Coringa é 50% da parte zoeira. É 100% da parte zoeira do Ricardo. Se você juntar Margin e Coringa, você tem o Ricardo original, que é ele quem decide as coisas aqui no canal. Até por isso é que quando o Margin dá a sua opinião, ele dá de uma forma muito mais grossa. Por quê? Porque ele não tem a bondade do Salvatore Coringa. E o Salvatore Coringa é mais fofo, mais brincalhão, mais zoeiro, porque ele não tem a seriedade do Margin. Então são dois que se complementam. O Margin e o Coringa se complementam e criam o Ricardo. Mas não existe rivalidade entre Margin e Coringa. Eu estou falando como Ricardo, não estou falando como Coringa. Apesar de o Coringa às vezes zoar o Margin. Apesar do Margin já ter dito que o Coringa foi feito à imagem do povo brasileiro. Isso é mentira, isso era o Margin exagerando, está ok? Portanto, essas são as diferenças das histórias. A minha história não é bem uma história, eu chamo mais de lore. Que é a substituição de skins baseada em objetivos e sempre baseada na minha personalidade. Até por isso é que eu não gosto de falar de personagens. Não existem personagens no Salvatore React. Existem skins que têm partes da minha personalidade. Essas partes da minha personalidade podem ser exageradas. Como por exemplo o Margin, que exagera muito quando dá opinião. E xinga muito, e grita muito, e tudo mais. É obviamente uma versão exagerada. Mas não existe rivalidade, lá está. Porque existe o Salvatore original, que seria o Ricardo. Que decide qual skin é que vai gravar. Portanto, podemos dizer que a história deste cara aqui é uma história muito mais de Toraj e Moraj tentando discutir quem vai dominar o canal, não é? Enquanto no Salvatore React há uma coisa mais parecida com o Dr. Gerou em Dragon Ball. E que o Dr. Gerou tem os seus androides e ele decide que androide é que vai jogar. Ou então, com Pokémon, que o Ash tem os seus Pokémon e decide qual Pokémon é que vai batalhar. É mais assim no Salvatore React. E existe realmente depois uma skin que é mais baseada, o Margin, em conservar o público que já tem, em agradar o público que já tem. E o Coringa, que é baseado em atrair novo público. E faz isso muito bem, porque o Coringa atrai público mais do que o Margin. Público novo mais do que o Margin. Portanto, é isso, basicamente. Eu entendo quem me falou que era parecido, mas não é muito parecido, não. Eu acho esta muito foda e eu quero continuar. Quero continuar a ver, tá ok? Portanto, se tiver mais vídeos da história do canal aqui, eu quero continuar a ver, tá ok? Eu acho que eu falei tudo sobre... não tem muito mais para falar sobre a diferença Margin e Coringa e a dinastia que vivemos hoje no Salvatore React, que é uma dinastia Margin e Coringa. Já passamos por várias dinastias aqui no Salvatore React. Só se a quiser entender, veja a tier list das skins do Salvatore React. Está lá agora. E nós estamos na skin, na era, na dinastia Margin e Coringa. Apesar do Margin quase nunca aparecer, porque ele só aparece quando é necessário. Portanto, o protagonista sou eu. É o Salvatore Coringa. É porque... Porque eu decidi assim, o Ricardo decidiu assim, tá ok? O Margin é só quando é necessário mesmo. Até porque ele causa normalmente polémica e tudo mais. Ele até foi cancelado no Twitter na semana passada. E o pior é que depois a galera tenta cancelar todo o Salvatore React baseado no Margin. Então é preciso ter cuidado quando é usar, vamos usar o Margin, não é? Mas é isso. Sobre a história do Toraj, eu acho muito legal. Quero ver agora o que é que o Toraj vai fazer contra o Moraj. Mas realmente muito parecido e muito diferente. Lá está. Eu acho que o que falta aqui no Salvatore React é precisamente um vídeo explicando. Vocês têm o vídeo das tier lists, podem ver lá. Mas eu podia fazer realmente um vídeo da lore salvatoriana para entenderem melhor. Bom, saí aqui um pouco do Salvatore Coringa para falar com vocês. Mas é isso. Tchau.